A gente já começou o ano e se você ainda tá em dúvida se vale mesmo apostar no YouTube, esse vai ser o seu ano. Porque se você tá assistindo a esse vídeo, tá acompanhando o meu canal, você tá muitos passos à frente de outras pessoas. E quando eu digo isso, eu quero dizer uma maratona de passos. E esse vídeo é especial pra te fazer começar o ano já focado no seu projeto de YouTube, pensando em como você pode alcançar os melhores resultados com o seu canal. Então presta atenção nessas dicas e um ótimo ano novo pra todos nós. Oi, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou o Lucas Amarildo e aqui eu te ensino a criar sua própria audiência e vídeos que sejam mais assistidos. E se você quer crescer o seu canal, se você quer mesmo focar no seu projeto de YouTube nesse novo ano, a gente precisa começar entendendo que os resultados que a gente alcança dependem de um processo pra chegar até eles. Os resultados são uma consequência do esforço que a gente coloca no nosso conteúdo, de como a gente conversa e descobre mais sobre a nossa audiência. E é por isso que eu tenho tanta raiva daquelas pessoas que prometem hacks pra você bombar, viralizar ou ganhar muito dinheiro no YouTube. Porque a verdade é que todo resultado aqui dentro a gente só alcança nessa jornada, caminhando passo por passo até chegar no nosso objetivo. Dificilmente a gente vai conseguir resultados imediatos como tantas pessoas gostam de compartilhar por aí. E é por isso que nesse vídeo eu vou te falar o que é importante você ter em mente pra que nesse ano você coloque de pé o seu projeto de YouTube ou você se esforce o suficiente pra começar a enxergar resultados com o seu canal. Primeiro de tudo, pra gente correr atrás dos resultados, a gente precisa ter muito bem definido quais são os nossos objetivos. E aí você pode até me falar que o seu objetivo é ganhar visualizações, é ganhar inscritos, mas eu quero que você pense além, mais profundamente. Qual é a sua meta? O que você quer mesmo alcançar com o seu canal? Além desses números que são tão importantes. Quando a gente abraça uma meta maior, a gente consegue ver mais sentido nesse processo e nessa jornada que a gente tem. É claro que visualizações, inscritos, são importantes pra esse nosso crescimento, mas é muito melhor e importante quando a gente consegue enxergar além desses números. Pra você, um objetivo do canal pode ser ajudar outras pessoas com seu conhecimento, fazer determinado público alcançar algum objetivo. Aqui no meu canal, sempre que eu recebo um comentário novo com alguma pessoa que gostou muito do conteúdo, que aprendeu e conseguiu aplicar alguma estratégia no seu próprio canal do YouTube, eu fico super realizado. E vejo como que o meu esforço pra gravar, editar, compartilhar conteúdo e conciliar esse canal do YouTube com todas as outras tarefas que eu tenho pra fazer, faz sentido. Porque eu vejo pessoas que consomem esse conteúdo e se beneficiam dessas informações. Por isso, pense no seu universo, o que o seu canal pode agregar pra você. Além dessas metas numéricas, tente abraçar algo maior e aí vai ficar um pouco mais fácil você conseguir se envolver e se dedicar no seu projeto de YouTube. A próxima dica pra você crescer no YouTube esse ano é conhecer muito bem as pessoas com quem você se comunica. Dentro do YouTube isso é muito relevante, porque conhecendo bem o público, as pessoas que gostam do assunto que a gente compartilha, vai ficar muito mais fácil decidir temas de vídeo, que título escrever, como que eu posso criar uma thumbnail melhor. Quanto mais íntimo a gente fica desse público, quanto mais vínculos a gente vai criando, quanto mais informações a gente vai coletando, mais insights a gente tem pra criar conteúdos melhores pra essas pessoas. Por isso, navegue pela internet, pelas outras redes sociais e descubra o que o seu público gosta de consumir, que tipo de conteúdo dentro do seu nicho faz sucesso com essa galera. Tenho certeza que vai ficar muito mais fácil você entender se aquele vídeo que você quer criar vai fazer sentido pra aquele público com quem você se comunica. Se você ainda não tem um canal no YouTube e tá em dúvida se o tema que você quer compartilhar tem chance de fazer sucesso, você pode e deve navegar pela internet, pelas outras redes sociais e procurar criadores, canais que já compartilhem sobre esse assunto que você quer compartilhar pra ver como que essas pessoas estão performando. Se o seu nicho, por exemplo, é terapias alternativas para pets, algo super específico, mas com certeza tem gente que fala sobre isso, procure no YouTube, no Facebook, no Instagram, em fóruns. Como que as pessoas consomem conteúdo sobre isso? Elas se interessam? Tem demanda? As pessoas assistem a vídeos e a outras pessoas falando sobre esse assunto? Valide que esse tema tem mesmo um interesse pelas pessoas e aí você vai ter mais noção de como você pode criar o seu canal e desenvolver conteúdos sobre isso. É normal que alguns temas sejam mais pesquisados e sejam mais populares e outros menos. Esse é o segredo da segmentação, da gente especificar o nosso conteúdo, conversar com um grupo restrito de pessoas, que pode ser pequeno à primeira vista, mas que vai ter muito interesse naquilo que você tem pra compartilhar. O importante é você criar sua comunidade e se manter firme nesse processo de criação de conteúdo. Por falar nisso, se você quer crescer no YouTube esse ano, você precisa trabalhar muito bem a consistência de publicação dos seus vídeos. Como que você, na sua realidade de vida, com todas as outras tarefas e afazeres que você tem, você consegue equilibrar a produção de conteúdo e manter o seu canal abastecido com vídeos com recorrência? Se você escolhe publicar um vídeo por semana no seu canal, ao longo de um ano você vai ter 52 vídeos publicados. Como que você pode se preparar então? Como você pode se organizar pra conseguir produzir toda essa quantidade de vídeos? E será que em algum momento da sua rotina você conseguiria produzir mais vídeos em um único dia de gravação? Por exemplo, aqui na minha rotina de gravação eu tenho vários outros projetos, várias outras tarefas pra fazer, mas quando eu separo um tempo pra gravar vídeos pro YouTube, eu tento ter pelo menos dois roteiros criados pra gravar tudo num único momento. Então eu gravo um vídeo, paro o troco de roupa, arrumo um cenário e gravo um outro vídeo pra otimizar o tempo. Já que eu tenho que organizar câmera, luz, deixar tudo arrumado, eu otimizo meu tempo e gravo mais de um vídeo no mesmo momento. Você pode tentar fazer isso com você também. E se você consegue adiantar vídeos, ou seja, gravar mais vídeos com antecedência, você cria a famosa gaveta de conteúdo. Então eu posso gravar dois vídeos num único dia e eu já tenho conteúdo pra duas semanas do meu canal. Daqui a alguns dias eu posso gravar mais dois vídeos e aí eu vou acumulando o conteúdo e não cair naquela ansiedade de gravar e editar vídeo pra publicar na mesma semana. Organização é tudo e se você começa fazendo isso logo no início do ano, você tem mais chances de manter esse fluxo e a consistência de vídeos no seu canal. Ainda nesse universo de gravação de vídeo, algumas táticas que podem te ajudar pra você crescer o seu canal do YouTube nesse ano. Primeiro, aproveitar os seus insights de temas de vídeo e anotar pra você consultar depois. É muito comum quando a gente tá andando na rua, tá fazendo algum exercício, alguma outra atividade, surgir uma ideia se eu poderia gravar um vídeo sobre esse assunto. Do nada a gente tem essas ideias. É importante que você registre e anote esses seus pensamentos. Marque no celular, marque no papel, pra depois você consultar e ver se aquilo realmente faz sentido, se aquela sua ideia pode se tornar um vídeo. Uma outra dica também em relação à gravação é, se você ainda não tem um canal no YouTube e vai lançar o seu esse ano, tente publicar 5 ou 10 vídeos ao mesmo tempo, logo no lançamento do seu canal. Essa é uma tática muito boa pra você entrar no YouTube já com força total. Pra as pessoas que te descobrirem logo no seu início de jornada, já encontrarem ali muitos conteúdos e vídeos que elas podem assistir, consumir e ficar envolvidas com você. Outro passo muito importante pra você conseguir crescer o seu canal do YouTube esse ano é pesquisar e validar o tópico do vídeo que você quer gravar antes de sair gravando esse vídeo. Isso te ajuda a coletar mais informações sobre o tema do seu vídeo, então você pode ter mais conteúdo pra compartilhar, você pode assistir a outros vídeos e outros canais sobre esse assunto, pra entender como você pode fazer um vídeo melhor. E se você quer mesmo crescer o seu canal e alcançar mais pessoas, você precisa apostar em SEO. Aquela palavrinha-chave que eu falo em muitos vídeos, que é a técnica pra você criar conteúdos que vão de encontro àquilo que as pessoas já pesquisam na internet. E aí você aumenta demais o seu potencial de ser assistido, de ser descoberto, do YouTube te mostrar pra mais pessoas e você acumular mais resultados. Aqui no canal eu tenho um vídeo completinho te explicando o que é SEO e quais são os passos que você precisa fazer dentro de uma estratégia de SEO, tá aqui no card pra você assistir. O próximo passo dessa lista é garantir que você conheça muito bem o YouTube. Se você tá criando conteúdo aqui pra plataforma, você precisa entender todas as possibilidades e recursos disponíveis pra você usar com inteligência. Por exemplo, como funciona o algoritmo do YouTube? Você sabe? Quais são as métricas mais relevantes que o YouTube leva em consideração na hora de recomendar um vídeo ou de mostrar um vídeo nos resultados de pesquisa? Isso é importante pra você guiar a sua produção de conteúdo. Aqui no canal também tem um vídeo te explicando todos os detalhes sobre o algoritmo do YouTube pra você entender muito bem como funciona esse robô do YouTube, mas isso é muito importante. Todas as funções disponíveis pra gente, cards, tela final, legendas, a função de estreia dos vídeos, pesquise e estude sobre isso. E aproveite pra anotar esses seus aprendizados. Registre qualquer informação nova que você descobrir pra quando você estiver produzindo um vídeo, estiver publicando esse vídeo, você possa consultar e garantir que você está colocando em prática todas as melhores práticas que você tem aprendido. Comenta aqui pra mim qual foi a última novidade que você aprendeu sobre o YouTube e qual a última função, o recurso que você descobriu que você hoje usa no seu canal. E claro, não deixe de se inscrever pra continuar recebendo todos os vídeos durante esse ano e os próximos pra entender como você pode criar vídeos melhores e conquistar a sua própria audiência aqui dentro do YouTube. Tenho certeza que se você aplicar as dicas que eu dou aqui, todo o passo a passo que eu explico, você vai conseguir enxergar resultados bem melhores com os seus conteúdos. Conhecer bem o YouTube significa também analisar os resultados e saber interpretar esses resultados, essas métricas dos seus vídeos. Isso quer dizer que você tem que acessar o YouTube Analytics, você tem que monitorar as suas métricas e entender quais são mais relevantes, quais são mais importantes dentro dessa sua jornada de crescimento. Quando você acessa o Analytics, você está de cara com muitas informações, muitos números e é realmente muito confuso saber qual o caminho seguir, qual o número analisar. Mas uma dica que eu dou é, nesse passo inicial em que você está entendendo todas as possibilidades de análise, fique atento à sua taxa de retenção, ao gráfico que mostra o comportamento das pessoas dentro do seu vídeo e a taxa de cliques dos seus conteúdos. A taxa de retenção vai mostrar o seu potencial de manter as pessoas envolvidas no seu vídeo. Quanto tempo as pessoas passam assistindo ao seu vídeo? Será que você consegue manter o seu público conectado por bastante tempo? ou elas acabam te abandonando nos primeiros segundos? Tudo isso você descobre analisando a retenção. E a taxa de cliques é muito importante para analisar o seu potencial de fazer as pessoas clicarem nos seus vídeos. Será que você está criando também nails e títulos que são atraentes, curiosos, que fazem as pessoas clicarem para te assistir? Taxa de retenção e taxa de cliques são duas métricas bem importantes que eu aconselho você a acompanhar durante esse ano no seu canal. E quando a gente consegue aumentar os resultados, tanto na taxa de retenção quanto na taxa de cliques, o YouTube tende a recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. Essa é uma ação natural atrelada ao algoritmo do YouTube. Então fique atento a essas métricas e não deixe de analisar os seus vídeos. Outra dica para você que quer crescer no YouTube esse ano é apostar em ferramentas que vão te ajudar em algumas tarefas a fazer publicações melhores no seu canal. Uma ferramenta que eu sempre indico é o VideoIQ, que é uma ferramenta de SEO e otimização para o YouTube, que te ajuda a entender se os temas que você quer gravar conteúdo são relevantes. Se as pessoas pesquisam sobre isso, te ajuda também a encontrar as melhores tags para você adicionar no seu vídeo, te ajuda a analisar o seu desempenho em comparação dos seus concorrentes. Aqui na descrição tem um link para você conhecer o VideoIQ, testar e aproveitar as funcionalidades no seu canal. E por último, é claro, você precisa produzir conteúdo. Você só vai ter mais resultados e oportunidades dentro do YouTube se você compartilhar conteúdo. Cada vídeo novo é uma oportunidade nova que você tem para conversar com aquela pessoa, para impactar algum usuário, para ser descoberto pelo público. Por isso, entenda que é muito importante dar tempo ao tempo. O tempo é fator fundamental. Você precisa publicar vídeos, você precisa colher os feedbacks desses vídeos analisando os resultados e você precisa manter esse processo frequente, semana após semana, mês após mês. E são esses resultados juntos que vão te fazer chegar mais longe. A gente precisa gravar, editar, publicar e precisa ter paciência para que os resultados apareçam. Esse é o processo de crescimento natural aqui dentro do YouTube. Eu tenho certeza que aplicando essas dicas e várias outras que eu compartilho aqui no canal, você vai ter muito mais informação e muito mais potencial para chegar mais longe. Então acompanhe os vídeos e sucesso nesse ano. Espero que seja um ano incrível para você, para o seu conteúdo, e que você tenha ótimos resultados. Conte comigo e te vejo no próximo vídeo. Até lá!